Fala galerinha! Beleza? Escoci Game Brasil, nada que nem pra vocês, mais um vídeo de Shidao Life. E isso aí galera, dessa vez eu tô aqui pra falar sobre códigos. É galerinha, acabou de ser lançado aí, 3 novos códigos de Spins e Hell Coins pela Hell Games. E parece que elas estavam aliviando galera, porque eu tô com 23.6k de Hell Coins. E pra liberar o último, aqui ó, que eu peguei, só que ainda não consegui liberar ele, porque são 25k né. Parece que Hell Coins aí ouviu minhas preces e também Spins né, pra tá tentando aqui pegar né, a nova Bloodline, pra quem não sabe. É, foi lançada essa daqui galera. Na verdade ela não é uma nova, ela é só uma skin da Rengoku e ela é baseada aí em Star Wars. É, é muito legal ela galera, vou tentar botar aí um print pra vocês, tá? É, mas antes, se você gostar ainda dos meus vídeos de Shidao Life galera, e de Blox Fruits, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Quando vocês vão ter mais inscritos e também galerinha, vai dar o canal crescer né, tamo junto é nóis. Passe aí no nosso grupo do Roblox oficial e também do Discord, o link vai tá na descrição galerinha. É, vamos lá para o código, para os códigos agora. Tamo aqui no menu inicial galera ó, setinha pra cima, editar, Bloodline. E já vou botar aqui o primeiro código ó, lembrando que, temos o limite galera, de 500 spins, se você não tiver Game Pass Spin Storage, e se eu não me engano é 200k de real cont, lembra desse detalhe, tá? Vamos lá ó, primeiro código, ele tá me dando 200 spins. Vamos para o segundo código aqui galera, primeiro código que vocês já viram, tamo indo para o segundo código aqui ó. Ah não, calma aí, deixa eu botar o primeiro código, para vocês verem de novo direitinho galera. Porque eu botei aqui, foi muito rápido ó. Aí, esse é o primeiro código. Vamos mostrar agora o segundo com calma, para vocês verem e conseguirem aí, tá usando. Segundo código, é esse aí. E o último galera, é esse outro aqui ó, para fechar. E, é isso aí. É, eu vou tá tentando pegar a nova Genkai, que é a skin, se eu não conseguir, fazer o que né? E vou tá liberando aí, um novo estilo de luta aqui, eu tô com 32k, e ele é 25 para liberar. Espero que tenham gostado do vídeo aí, não esqueci de deixar seu like, se inscrever no canal. Coloca aí no vídeo pra ter mais inscritos, e também, fazer o canal crescer né galera? Tamo junto, é nóis, fui! Tchau, 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 tchau.